E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo, galera, aqui do Interminável Pokémon Shiny Gold Sigma para mostrar, galera, a peculiaridade desse jogo, um pouco diferente do que normalmente mostro. Algumas pessoas, galera, já me sugeriram nos comentários que aqui nesse jogo tem Battle Frontiers, né, prédio de Battle Frontiers espalhados pelo continente normal e que eu poderia enfrentá-los e poderia ser interessante esse desafio. Entretanto, galera, esses prédios de Battle Frontiers que tem, galera, pelos continentes aí espalhados, eles bugam para mim. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, que tipo de bug é esse que ocorre. Vamos lá então, galera, num desses locais onde tem um prédio de Battle Frontiers acessível, que aqui na descida de Lavenderton é uma cidade, né, galera, da sinistridade. Essa palavra não existe, mas ok. Vamos lá, cidade assombrada aqui. Aqui temos aquele caminho caprichoso lá no cantinho, mas não queremos ir para cá agora. Não queremos também falar com o Snorlax, queremos ir, galera, de fato, para o prédio que vai estar aqui embaixo, que vai estar aqui mais ao sul, que é um dos prédios, galera, da Battle Frontiers. Ele vai ter dois, galera, acessíveis um perto do outro. Eu vou primeiro em um, depois vou no outro. Primeiramente vamos nesse aqui que está mais próximo, esse que está aqui, olha só, um pouco mais à esquerda. Aqui, chegamos nele. Como é o nome desse prédio aqui? Deixa eu conferir. Battle Palace, beleza, galera. Ou Battle Palace, se preferirem. Uma coisa peculiar é o seguinte. Minha equipe está toda bonitinha, galera, completa aqui. Eu não uso cheats. Gosto de treinar, acelero o jogo para treinar e tudo mais, mas eu não uso cheats, não, porque eu acho que perde um pouco o desafio. Para mim, pelo menos, essa é a minha história aqui. Essa é a minha lógica. Só que quando eu entro aqui, olha só, eu vou entrar e eu vou sair da Battle Frontier. Nada aconteceu com os meus pokémons até agora, correto? Estão todos 100% ali, de boa, tranquilos nas deles, viu, né? Tranquilíssimos. De boa aí. Maravilha. Agora vamos entrar e falar com o carinha da Battle Frontier. Vamos só falar com ele. Agora vamos nem aceitar o desafio. Eu não falei com ele, eu vou sair ainda. Os pokémons continuam da mesma forma como eu sempre estava. Mas agora eu vou lá. Vou entrar aqui novamente e vou falar com ele. Ok. Eu não vou aceitar, galera, o desafio da Battle Frontier. Não vou aceitar esse desafio. Vou dizer sair. E agora a gente vai lá nossos pokémons de novo. Olha o que aconteceu aqui, galera. Meu quarto pokémon virou um Bad Egg. Olha só que coisa triste, né? Que coisa lamentável. Meu quarto pokémon, galera, se tornou um Bad Egg aqui. Que coisa horrível, né? Mas como é que funciona isso no Big Gamer? Funciona desse jeito, galera. Quando você tenta interagir, como quando você interage de maneira geral com os carinhas, que são os recepcionistas das Battle Frontiers aqui, desses prédios onde tem esses eventos, vai acontecer esse bug. Pelo menos acontece comigo, né? No meu caso, isso vai acontecer com todo mundo, logicamente. Mas o quarto pokémon da equipe, ele vira um Bad Egg. Acontece isso nos outros prédios também, que eu conferi pelo menos. Então esse é um bug que de fato fica. Agora tem uma curiosidade, galera, a respeito desse bug aqui. Se eu mudar o Bad Egg aqui, galera, o Bad Egg de lugar, você pode notar aqui. Vou trocá-lo. Coloca ali na última posição da equipe. Agora vou falar com ele de novo. Você pode notar que eu não estou mais na quarta posição, não. Vou falar com ele aqui de novo. Ok. Tá, beleza. Vamos sair mais uma vez. Tá. Olha o que vai acontecer. O Bad Egg vai se reposicionar e vai para a quarta posição. Outra coisa interessante que a gente vai fazer agora. Não dá para fazer isso aqui dentro, entretanto, porque aqui não tem muito espaço. Vamos sair aqui e ir para o próximo prédio. Já estou com o Bad Egg, né, galera, aqui. Tristemente. E vamos lá, então, para esse outro prédio que está aqui embaixo. Outro prédio também acessível aqui para a gente. Vamos lá nele agora. Esse prédio é um pouco mais antigo. Batalhinha aqui, rapaz. Não era bem o que eu tinha em mente aqui, não, hein, gente boa. Ok. Vamos enfrentar esse carinha, galera, que está no meio do caminho aí, né. Vamos enfrentá-lo rapidinho aqui. Felizmente o Lairos continua na sua forma normal. Isso é bom. Vou aproveitar, galera, esse tempinho aqui para explicar o conceito de Bad Egg. Bad Egg é basicamente um bug, galera, do jogo que ocorre quando você usa cheats. Normalmente é quando acontece esse bugzinho aqui. Não é uma regra. Não acontece só quando você usa cheats, até onde eu sei. Mas normalmente é o fator, né, que acaba desenvolvendo esse tipo de bug. Onde o seu Pokémon se transforma nisso aí. E ele não pode mais se recuperar, galera. Para quem se pergunta, também, o que você pode fazer, né, a respeito de Bad Egg? Nada, não se recuperar do save anterior, até onde eu sei. É isso que você pode fazer a respeito deles. Beleza. Derrotamos aqui os dois Pokémons do Carinha. Valeu aí, Carinha, para essa batalha completamente inútil. Mas usei o seu tempo aí para dar uma explicada aqui. E vamos lá entrar, então, nesse outro, galera, prédio aqui. Nessa outra construção. Como é que é o nome dessa aqui? Battle Arena. Também não faz tanta diferença, galera, o nome aqui. Vamos simplesmente entrar nela. Esse aqui é um pouco bugado também. Em relação a quanto eu vou sair, galera. Quando eu tento sair, eu volto para dentro. Ela ainda tem esse bug aqui, essa outra. Mas para nós, gente, não importa muito. O que importa é que eu vou fazer o seguinte agora. Aqui funciona da mesma forma, galera, como no outro. Se eu entrar aqui e falar com os carinhas, eles também vão bugar o meu quarto Pokémon e transformá-lo no Bad Egg. Só que eu vou fazer um processo diferente aqui. Eu vou depositar um Pokémon. Depositar o Anfaros, por exemplo. Vamos depositar o Anfaros aqui na Box 2. Não. Vou depositar o Bad Egg aqui. Que fica mais divertido. Depositei o Bad Egg. Ok, estou sem ele aqui comigo. Correto? Minha equipe está com cinco Pokémons. Sem o Bad Egg. Está lá no PC. E vou falar com esse carinha aqui agora. Olha só. Vamos lá falar com ele. Então. Ok. Vou dizer que não quero. E vocês vão ver o que vai acontecer agora que é interessante. Olha só. O Bad Egg voltou, galera. Para a sua famigerada quarta posição na equipe. Sempre acontece isso. A quarta posição da equipe. A quarta posição, galera. Vai ser sempre aquela que vai ser ocupada pelo Bad Egg. Que ainda que ele esteja ou não esteja aí. Ele vai aparecer. Se você tiver um espaço na equipe. Ele vai aparecer na quarta posição. Se você não tiver nenhum Pokémon. E tiver um Pokémon sobrando. Vai aparecer na quarta posição. Vai ser sempre isso. Acredito eu. Uma coisa que eu não testei ainda. Que podemos testar agora. Vou dar um recarregamento no jogo. Para testar isso aqui. Vamos lá. Ok, galera. O segundo teste que vamos fazer aqui. Bom. Não é mais o segundo. Porque eu já fiz vários testes. Mas o teste que eu ainda não tinha feito antes. Em off. Que eu vou fazer agora com vocês. É o seguinte. Eu vou entrar aqui, galera. Com cinco Pokémons. Não com seis. Como eu estava entrando normalmente. Vamos ver o que vai acontecer agora. Com o comportamento do jogo. Vou entrar mais uma vez aqui. Como quem quer batalhar. Ok. Vamos ver o que vai acontecer. Vou tentar aceitar o desafio. Se eu aceito. Também acontece a mesma coisa. Não se modifica isso. Vamos lá então. Vamos sair aqui. Beleza. E vamos ver o que acontece agora. Olha só. O Bad Egg aparece, galera. A gente ganha um Bad Egg de presente. Basicamente. Então não sei se isso aqui. Daria algum tipo de problema. Porque nem o dos Pokémons se transformou no Bad Egg. Apareceu um Bad Egg do nada. O Bad Egg de presente. Um ovo mal. Em tradução. Literal. Apareceu aqui de presente para mim. Mas em geral não é bom, galera. Ter esse tipo de coisa no seu jogo. Porque o indicativo de bug pode prejudicar o seu save. Então fica aí, galera. Esse vídeo. De curiosidade também. De resposta para aquelas pessoas que me sugeriram fazer isso aqui. E não tem como fazer. Nesse meu jogo. Nessa minha versão aqui. Do Pokémon Shiny Gold Sigma. Que eu estou jogando. Porque dá esse tipo de bug. Esse tipo de confronto aqui. Nesses prédios que tem pelo continente. Os prédios de Battle Frontier aqui. Sempre parece esse Bad Egg. Como eu falei. Talvez até dê. Na verdade. Para jogar. Porque dá para fazer. Por exemplo. O que eu fiz agora. Tem um Pokémon se transformar em Bad Egg a princípio. Tudo mais. Mas não vale a pena. A galera. Colocar o save. Arrisca por algo assim. Na verdade. Talvez até valeria. Porque eu já tenho. Me concluí o jogo. Mas vai que eu quero continuar no futuro. Sei lá. O jogo tem um complemento. Tudo mais. Então vou evitar de fazer isso. Não vou salvar o jogo depois disso aqui. Não sou experimentos aqui. Sem saves. Sem salvar o jogo. Justamente para evitar esse tipo de problema. Beleza. Então foi isso galera. Lembrando que. Como eu falei para vocês. Também o prédio de baixo. Aquele outro. Que eu entrei depois. Ele é um pouco pior do que esse. Porque aquele outro. Eu não consigo nem sair do prédio. Então esse aqui. Pelo menos eu consigo sair. Com o Bad Egg. Mas saia. De boa. O outro. Se eu for tentar sair. Vou mostrar de novo para vocês. Eu não consigo. Ficado bugado. Esse aqui está fechado. Esse aqui está trancado. Mas esse aqui. E aqui. Para o outro lado. O cara vai me enfrentar de novo. Rapaz. Não me lasquei aqui. Ok. Consegui evitar. Dessa vez eu não me lasquei não. Deixa eu passar para cá. Beleza. Vamos lá entrar de novo. E vocês vão ver que eu vou ficar preso. Galera. Para tudo sempre aqui. Quando eu tento sair. Ele simplesmente volta. Acontece isso. Não tem como. Isso aqui é automático. Aqui eu estou controlando. Aqui eu estou tentando sair. Mas não consigo mais. Aqui já é o boneco indo sozinho. Beleza. Então aparentemente. Agora essas inclusões aqui. Desses prédios. Não foram colocadas da melhor forma possível. Então em algumas versões. Como por exemplo. A minha. Não sei se são em todas. Acontece esse tipo de problema. Esse tipo de dificuldade. Esse tipo de impedimento. Beleza. Então é isso. Espero que tenham gostado. Olha o videozinho diferente. Videozinho atípico aqui. Como eu falei. Para isso. E as pessoas que me perguntaram. E também para trazer as curiosidades. Para quem não conhecia. É isso. Vou deixar aquele gostei. Aquela doutora toda. Compartilhar com os amigos. Se inscrever no canal. Seja muito bem vindo. E acompanhe novas séries aí. De Pokémon. Que estão para surgir. Ainda nesse ano. Não sei. Talvez o iniciozinho do próximo. Mas beleza. É isso. Um grande abraço. E fui. Eu nunca entendi. Galera. Muito mais funciona esse lance de Bad Egg aqui. Para quem já. Passou por isso. Sempre fica na quarta posição. Esse Bad Egg mesmo. Uma exclusividade. Desse bug. Desse jogo aqui. Não sei dizer. Não sei dizer. Mas ele parece realmente associado. A quarta posição do time. Abraço. Fui.